Luxuoso Tamatá, o peixão da Amazônia Não sei o que acontece com o meu sentimento Tamatá Mas você não sai do meu pensamento Luxuoso Eu já fiz de tudo pra te esquecer Mas tudo que eu olho faz lembrar você Te amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que eu vou fazer se não tem solução? Te amo demais Te amo demais Te amo demais Eu sempre vou te amar, Eloá Sempre diga, eu te amo O amor nos faz pessoas melhores Não sei o que acontece com o meu sentimento Mas você não sai do meu pensamento Eu já fiz de tudo pra te esquecer Mas tudo que eu olho faz lembrar você Te amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que eu vou fazer se não tem solução? Te amo demais, eu sempre vou te amar, Eloá Te amo demais, eu sempre vou te amar, Eloá Te amo demais, eu sempre vou te amar, Eloá Eu sempre vou te amar, Eloá Eloá, Eloá É o Peixão da Amazônia Peixão, toca pra mim Foi como no filme, tudo aconteceu Eu te dei um beijo, depois me entreguei Parecia um sonho, mas quando acordei Estava em seus braços, me apaixonei Meu Deus, porque ela partiu sem razão A distância me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando, pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está? Como você está? Para esses escutem Aqui, canal Renan Cetez do Pará O número 10 das aparelhagens Ela está de volta mais uma vez Banda Os Brothers Foi como no filme, tudo aconteceu Eu te dei um beijo, depois me entreguei Parecia um sonho, mas quando acordei Estava em seus braços, me apaixonei Meu Deus, porque ela partiu sem razão A distância me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando, pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está? Como você está? Me escute Toda noite fico aqui pensando em nós Perdoe Se te machuquei, meu bem Não foi por mal Não sei se vai soltar A distância me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando, pensando em você Que saudade Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está? Como você está? Você me conquistou, confesso E a chama desse amor me enquece Tomou conta do meu ser De noite eu penso em você Fico esperando a hora De te encontrar pra gente se amar Só te peço, não demora não Essa saudade está doendo Em meu coração Que te ama Eu não consigo mais me ver sem o seu amor Eu procuro um motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo E te dizer que eu te amo Amor Todo mundo sabe que eu sou louco por você O que eu sinto é tão forte e não dá pra esconder Te amo, te quero demais Minha paz Minha paz Eu não consigo mais me ver sem o seu amor Eu procuro um motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo E te dizer que eu te amo Amor Todo mundo sabe que eu sou louco por você O que eu sinto é tão forte e não dá pra esconder Te amo, te quero demais Minha paz Minha paz Renan CDs do Pará Toca só sucessos Você me conquistou, confesso E a chama desse amor me aquece Tomou conta do meu ser Dia e noite eu penso em você Fico esperando a hora De te encontrar pra gente se amar Só te peço não demora não Essa saudade tá doendo em meu coração Que te ama Eu não consigo mais viver sem o seu amor Eu procuro um motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo Amor Todo mundo sabe que eu sou louco por você O que eu sinto é tão forte e não dá pra esconder Te amo, te quero demais Minha paz Minha paz Minha paz Meu amor Meu amor Sei que não consegue esquecer de mim Também sofro longe de você Nossa história de amor até parece novela Ando sozinha, tentando esconder A saudade que sinto, só me faz lembrar você Eu vejo tua boca e minha boca é tão bom Vejo meu quarto escuro, minha solidão vem me dizer Pra não chorar, que ela vai trazer você E nossos lábios vermelhos, eu jamais vou esquecer Ahu, eu e você, assim é bom Tô carente, precisando mais um pouco do teu corpo, amor Eu sei em você, choro feito uma criança sem carinho, eu não sei viver Ah, 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 ah Eu e você, meu amor Onde do batidão Onde do batidão Eu vejo tua boca e minha boca é tão bom Vejo meu quarto escuro, minha solidão vem me dizer Pra não chorar, que ela vai trazer você E nossos lábios vermelhos, eu jamais vou esquecer Rahu, eu e você, assim é bom Tô carente, precisando mais um pouco do teu colomor Eu sem você, choro feito uma criança sem carinho, eu não sei viver Rahu, eu e você, assim é bom Tô carente, precisando mais um pouco do teu colomor Eu sem você, choro feito uma criança sem carinho, eu não sei viver Rahu, eu e você, meu amor Sim, eu bebi Pensão da Amazônia Por causa de você, posso chorar Se eu chorei, me deu vontade de chorar Estou pensando que ainda sofro por você Se alguém falou Que andei mostrando seu retrato, isso é conversa A sua vida quer saber, não me interessa Eu te asseguro, não me lembro de você Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro dia abril Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro dia abril E a energia de quem não me lembra Onde tu bate a tal Onde tu bate a tal Luxuoso a matar Esse é bravo É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que sinto não mudará Tudo que quer mudar É demais, é pesado Não há paz Tudo que quer de mim Reais, expectativas Esmeralda Valeu, valeu Não te quero mais Valeu Valeu Seleção Renan, CDs do Pará Não te amo mais Volume 2 Volume 2 Manda Manda fetiche A magia Banda R Sei que você já encontrou um novo amor Agora descobri que você nunca me amou Você brincou com meu sentimento Show do Peixão Ei, sei que você não me deu valor Me feriu, meu som me enganou Agora é tarde pra voltar atrás Não dá mais Cansei, cansei De viver pelo teu amor Esquece tudo A nossa história já acabou Oh baby, não dá mais Cansei, cansei De viver pelo teu amor Esquece tudo A nossa história já acabou Oh baby, não dá mais Não dá mais Não dá mais Se foi você quem quis assim Não volta atrás De jejum e André É quem vai comandar Os sucessos do Pará Família J Da cidade nova Foi onde encontrei um novo amor E vou consigo seja onde for Quero teu amor Fernão Cintez do Pará Do Pará Toca o seu estilo Toca o seu estilo Toca você Toca o seu estilo É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é A moral Se, é, 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 é E passa Sei que você já encontrou um novo amor Agora descobri que você nunca me amou Você brincou com meu sentimento Feed производ Ei, sei que você não me deu valor Me feriu, me usou, me enganou Agora é tarde pra voltar atrás Cansei, cansei De viver pelo teu amor Esqueci tudo, nossa história já acabou Oh, baby, não dá mais Cansei, cansei De viver pelo teu amor Esqueci tudo, nossa história já acabou Oh, baby, não dá mais Foi numa noite linda de doar Você estava tão só olhando o mar Triste a pensar E ao me aproximar Lágrimas em seu olhar Como um anjo em minha vida Minha vida Você surgiu em mim, se não vou amar O amor que eu sempre fiz Me faz feliz e mais Inesquecível é te amar Pesa a distância, machuca cada dia mais Estou morrendo aos poucos Sem você eu fico desenhar O teu sorriso Levo sempre em meu olhar Meu coração diz Por toda vida vou te amar Inesquecível é te amar Anjos, 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 anjos do melody Suane Batitão, Suane Batitão Suane Batitão, sabe alguém Ei, aqui, canal Renan C. desde o Pará Grupo Renan C. desde o Pará Foi numa noite linda de doar Você estava tão só olhando o mar Triste a pensar E ao me aproximar Lágrimas em seu olhar Como um anjo em minha vida Minha vida Você surgiu em mim, se não vou amar O amor que eu sempre fiz Me faz feliz e mais Inesquecível é te amar Pesa a distância, machuca cada dia mais Estou morrendo aos poucos Sem você eu fico desenhar O teu sorriso Levo sempre em meu olhar Meu coração diz Por toda vida vou te amar Inesquecível é te amar Hoje eu lembrei Hoje eu lembrei Lembrei de nós dois Penso em você Todo instante Sei te magoei Aceite o meu perdão Quero o seu amor Para sempre Peixão da Amazônia Peixão da Amazônia O amor que existia entre nós Eu sei E ainda sem ti Não resista Não adianta lutar Eu só quero te amar Meu primeiro amor Foi, foi você Sei que o nosso amor Jamais vai ter fim Você está no Renan Cedês do Pará Hoje eu lembrei Hoje eu lembrei Lembrei de nós dois Penso em você Penso em você Todo instante Sem te magoei Sem te magoei Aceite o meu perdão Quero o seu amor Para sempre O amor O amor Que existia entre nós Eu sei E ainda sem ti Não resista Não adianta lutar Eu só quero te amar Meu primeiro amor Pois, foi você Sei que o nosso amor Jamais vai ter fim O som que representa Vigília de Nazaré Manda É Electra Eu que planejei contigo Uma vida inteira O luxuoso da Manda Que ia te dar o sol e saia a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e não me dava nada Não me dava nada Agora siga seu caminho e pare com seu jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo Você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Prometo te amar Te dar meu paraíso Mente tão bem Que parecia a verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Mente tão bem Eu cheguei a imaginar Eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é uma torre de papel Uhul Uhul Mente tão bem Renan 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 Eu cheguei a imaginar Que esse amor Que esse amor era pra sempre Eu sei Mas é uma torre de papel Uhul Mente tão bem I love you O amor Foi o que você falou pra mim Depois de um sonho Ruim Tinha um sonho ruim Veja-me Me abaste daqui Não sai Sai daqui Escuta o que eu vou te falar No sonho No sonho eu perdi a não ser Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Me acordei Meu anjo Pense Nesse sonho ruim É ser longe de mim Se não dá Meu anjo Pense Sou de sua visão E o meu coração Te chamar Meu anjo Pense É sempre assim Os sonhos vêm Vou pensar daqui Escuta o que eu vou te falar No sonho Eu perdi a não ser Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Me acordei Meu anjo Pense Nesse sonho ruim É ser longe de mim Se não dá Meu anjo Pense Sou de sua visão E o meu coração Te chamar O anjo Renância desde o Pará Banda N5 Banda N5 Banda N5 Uma pancada de sucesso O Luxuoso O Luxuoso O Luxuoso Diz Sei que quando a guia voar Vai me entregar seu coração Faço tudo pra não te perder Faz o S só pra mim Diz que vai me amar No aguia de fogo vou voar Super pop Super pop DJ Elison E DJ Juninho Sei que vão metralhar seu coração Super pop DJ Josima E DJ Betinho Sei que vão metralhar Super pop Que pra sempre sou Fica frio Inscreva-se E fique por dentro Do mundo das aparelhagens Frio das aparelhagens Eu vou encontrar você Na festa do super pop No aguia de fogo não vai resistir Sei que quando a guia voar Vai me entregar seu coração Faço tudo pra não te perder Faz o S só pra mim Diz que vai me amar No aguia de fogo vou voar Super pop DJ Elison E DJ Juninho Sei que vão metralhar seu coração Super pop DJ Josima E DJ Betinho Quem vão metralhar Super pop Brasil Sim Água 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 Música Sem você, não aguento mais Viver assim, a noite cai Não te encontrei, meu amor Não dá pra te esquecer Vou como zizou, o poderoso cobra Encontrar você Vergonha de jejuninho consagrado Vou como zizou, vou como zizou Que bem, a C10 do Pará Ela está de volta mais uma vez Manda, 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 manda Por onde eu vou? Penso em você Não aguento mais Viver assim, a noite cai Não te encontrei, meu amor Não dá pra te esquecer Vou como zizou, o poderoso cobra Encontrar você Vergonha de jejuninho consagrado Vou como zizou Vou como zizou Luxuoso tamadá Do início de uma nova era Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A vida continua Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir Viajo em pensamento Uma estrada de ilusões Que eu procuro dentro do meu coração Toda vez que eu fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final, eu sei que vai voltar Manda K47 As balas Vamos lá Onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A vida continua A vida continua Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir Viajo em pensamento Uma estrada de ilusões Que eu procuro dentro do meu coração Toda vez que eu fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final, eu sei que vai voltar Toda vez que eu fecho os olhos é pra te encontrar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você não vai passar Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final, eu sei que vai voltar Os outros apenas tocam O luxuoso tá a matar Dá show! Com a família do Tecno Uma máquina de fazer sucesso Pensão da Amazônia Guarda o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo e meu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando Pra te encontrar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Companhia do Tecno Uma máquina de fazer sucesso Guarda o seu sorriso só pra mim Só pra mim Eu te dou o universo e meu olhar Se sentir na pele o arrepio Arrepio São meus dedos te tocando Pra te encontrar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Prepare o seu ançol Porque é hora de pescar o peixão O peixão está furioso Pegão da pescada amarela Eu nunca vou te esquecer Tudo que olho faz lembrar você Nosso romance acabou Mas ainda choro pelo teu amor Vou sair e me distrair Com os caçadores Vou me divertir Essa galera é só curtição Galera do no campo 100% emoção É luxuoso Tambadá O Peixão da Amazônia Volta logo amor Se não vou te esquecer Arranjei uma galera Que não faz lembrar você Essa dor ir de piriquita É só colar E se apaixonar Volta logo amor Se não vou te esquecer Arranjei uma galera Que não faz lembrar você Essa dor ir de piriquita É só colar É só colar E se apaixonar São tantos amores Que eu vou ter que escolher Cobra baixinho Moldão e frangão Ainda tem marquinho E cabaço Mas todos eles Cabem no meu coração Volta logo amor Se não vou te esquecer Arranjei uma galera Que não faz lembrar você Essa dor ir de piriquita É só colar E se apaixonar Volta logo amor Se não vou te esquecer Arranjei uma galera Que não faz lembrar você Essa dor ir de piriquita É só colar E se apaixonar Viviane Batidão Agora não tem mais pra ninguém Isabelense Dá-lhe dentada Ei, Renanzei Ei, Renanzei Essa não Covarde Ei, Renanzei Ei, Renanzei Com os caçadores Vou me divertir Essa galera Só curtição Galera do Mucambo 100% emoção Luxuoso Tamatá Ramatá Tamatá Aqui Aqui Você curte a tecnologia Tecnologia E a Evolução do Peixão da Amazônia E a Evolução do Peixão da Amazônia Espere só um pouco eu sou nova mas eu vou crescer Eu quero namorar com você Eu sonho num momento e esse dia vai chegar E o meu amor por ti vou declarar Espere só um pouco eu sou nova mas eu vou crescer Eu quero namorar com você Eu sonho num momento e esse dia vai chegar E o meu amor por ti vou declarar Sorrindo, sonhando, vou esperando Eu picar uma super nave vai me encantando Confiro as estrelas pro tempo passar Te olho imaginando poder te tocar Sorrindo, sonhando, vou esperando Eu picar uma super nave vai me encantando Confiro as estrelas pro tempo passar Te olho imaginando poder te tocar Quando deito eu escuto o coração pulsa Dizer Orlando Pereira me faz acordar Sorrindo, sonhando, vou esperando Eu picar uma super nave vai me encantando Confiro as estrelas pro tempo passar Te olho imaginando poder te tocar Viviane Batidão Viviane Batidão Viviane Batidão Produções e mixagens DJ Betinho Isabelense Dali Renan Espere só um pouco eu sou nova mas eu vou crescer Eu quero namorar com você Eu sonho num momento e esse dia vai chegar E o meu amor por ti vou declarar Espere só um pouco eu sou nova mas eu vou crescer Eu quero namorar com você Eu sonho num momento e esse dia vai chegar E o meu amor por ti vou declarar Sorrindo, sonhando, vou esperando Eu picar uma super nave vai me encantando Confiro as estrelas pro tempo passar Te olho imaginando poder te tocar Sorrindo, sonhando, vou esperando Eu picar uma super nave vai me encantando Confiro as estrelas pro tempo passar Te olho imaginando poder te tocar Quando deito eu escuto o coração pulsar Dizer Orlando Pereira me faz acordar Sorrindo, sonhando, vou esperando Sorrindo, sonhando, vou esperando Eu picar uma super nave vai me encantando Eu picar uma super nave vai me encantando Confiro as estrelas pro tempo passar Te olho imaginando poder te tocar Sorrindo, sonhando, vou esperando Eu picar uma super nave vai me encantando Confiro as estrelas pro tempo passar Te olho imaginando poder te tocar Sorrindo, sonhando, vou esperando Confiro as estrelas pro tempo passar Te olho imaginando poder te tocar A maior evolução sonora do Pará chegou Chegou Luxuoso Tamatá 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 É o peixão da Amazônia Pesquise no Youtube Canal Renan CDs do Pará E curta os melhores CDs de aparelhagens